O clube tá fazendo uma reestruturação, troca de técnico, parece que quer fazer um projeto de fato, e o Cristiano vai escolher deixar o clube, porque não tem Liga dos Campeões. Isso diminui de alguma forma, deixa uma marca negativa, diminui de alguma forma o tamanho dele, André? Então, você tá falando aí, eu tô pensando, tô pensando. Eu acho que o torcedor comum, o torcedor que consegue de vez em quando separar a parte muito emocional da história e analisar friamente, talvez ele não fique chateado não, talvez ele entenda que é uma questão de... e que talvez seja até bom, porque como o Manchester United tá passando por um processo de novo técnico, talvez seja bom que cada um parta pro seu caminho e não fique ali a sombra do Cristiano, jogar em função de Cristiano, vai ser a última do Cristiano, ah, o Cristiano, o Cristiano... Talvez, talvez, mas é claro que... Fica, eu acho, que uma pontinha de, pô, a história poderia ser um pouquinho diferente, eu acho que se tivesse tempo pela frente, ele ficaria... Eu acho que se ele tivesse mais cinco, seis Champions, ele ficaria pra recuperar a vaga da Champions pro time, reta final de carreira... O que eu acho que as duas partes precisam entender é que essa relação Cristiano-United, ela não é uma relação, hoje, de benesses nem de favores. O Cristiano não tá fazendo nenhum favor jogando pro United e o United não tá fazendo nenhum favor de receber o Cristiano. É uma relação profissional em que se ganha muito dinheiro e que se envolve muita coisa. Então não dá pra levar só pro lado do, ah, mas, pô, ele poderia... Tem muita coisa que é envolvida nisso. Mas que eu acho que o torcedor, aquele que é mais envolvido, ele vai ficar um pouquinho chateado, talvez ele fique, talvez ele fique, talvez fique essa, né, pô, veio, aí não deu certo e saiu correndo. Talvez, talvez, talvez. A idolatria, eu acho que às vezes ela tem, ela passa um pouco por isso, assim, né, pelo cara também, também, não é fazer um favor, mas entender o momento do clube, querer participar de uma reestruturação, de uma reformulação, estar junto nos momentos um pouco mais complicados e tal. Não sei se isso, eu acho que isso faz ídolos, mas acho que isso aumenta a idolatria. Mas diminui também a idolatria, Prédio, será? Ah, eu acho que sim. O ídolo, ele pode ser um ídolo eterno, mas ele tem que saber o tamanho do clube que ele veste a camisa, ele tem que saber a importância dele num primeiro momento, onde provavelmente ele vire ídolo, e aí numa volta, como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, ele tem que manter também esse foco. É, assim, ó, se a gente for comparar o Pogba, né, que estava com o contrato em vigor no United, eu acho que nas duas últimas temporadas, no jargão futebolístico, o Pogba, entre aspas, roubou o dinheiro do United, certo? No jargão futebolístico, ele não jogou. Estava o dinheiro sempre no caixa e ele não jogou. O Cristiano Ronaldo, não, o cara entrega números ainda espetaculares para a realidade do futebol. Mas a relação é diferente, né? O torcedor do United não tem o Pogba como ídolo e tem o Cristiano. Sim, então tu tem razão. É que eu estou fazendo a comparação de um grande ídolo que chega para um clube para ser protagonista, né? Então o Pogba chegou para ser ídolo, e não foi. E com o tamanho dele nos últimos dois anos, o que ele fez? Ele sentou no contrato e vai um abraço. Terminou, ele vai embora. O que não é o caso do Cristiano Ronaldo. É como o André disse, ele tem mais um ano de contrato. Eu acho que daqui a pouco, eu estou apenas fazendo uma conjectura aqui, o Ten Hag possa ter dito para ele, ô Cristiano, você é gigante, eu te quero no meu time. Só que o nosso time não vai ser em torno de você. Nós não vamos jogar em torno de você, eu preciso de um time móvel e tal, e que você seja, certo, de repente um carregador dessa equipe, um cara que... Tudo bem, mas aí você está colocando um outro ponto. Você está colocando que... Vou colocar na pessoa do Ten Hag, o clube, né? Mas o clube não está pensando tanto no Cristiano. Pode ser. Tudo bem, mas eu estou colocando se a decisão do Cristiano for só porque não tem Champions. Eu acho que... Não tem Champions, eu quero ir embora. Isso diminui o tamanho do cara no clube? Cara, difícil. Difícil eu fazer... Eu assim, para ter um ídolo para mim, um ídolo para mim precisa ter história. O Cristiano tem história, tem bola, tem títulos, tem tamanho, tem repercussão. Então eu acho que eu não vou me desfazer desse ídolo, porque daqui a pouco ele não quer permanecer, porque não vai ter uma grande competição. Até porque nos dois anos anteriores ele me entregou muito, né? Ele voltou para cá e me entregou muito. Então eu acho que nesse caso... O Prézio, que é bem profissional o negócio. Bem profissional. Ele entregou e o clube pagou muito. Perfeito. Então é justo que o torcedor chegue e fale, pô, cara, a gente investiu uma puta nota para você cumprir aqui três anos de contrato. Agora que nós estamos na... Tudo bem que você entregou. Você continua sendo o meu ídolo, você continua... Mas pô, né? Não vai sair, porque eu acho que vai ficar um... Vai ficar. Uma coisa esquisita. Você acha que fica uma marquinha? Eu não sei, eu tenho muita dúvida. Eu acho que vai ficar. É que é difícil, né? Eu falei no começo, se você conseguir analisar friamente e tal... Vai ver que é bom para todo mundo de repente, né? Mas é difícil, é difícil, cara. Até pelo salário que ele ganha, né? Por tudo. Será que vale a pena manter o Cristiano Horório para disputar a Liga Europa? Não, não, não. É, mas a questão não é essa. Eu estou entendendo. Eu quero que o senhor responda a essa pergunta. Se fica uma marca negativa na carreira dele ou não. Dentro de campo não há nenhuma marca negativa de Cristiano Ronaldo. Não, acho que para carreira, acho que não. Acho que fica essa relação com o United. É, eu estou colocando um negócio muito, muito... Específico no United. Específico com o torcedor do United. Porque lá na frente até o torcedor vai esquecer disso aí, entendeu, Tainá? Ah, ele saiu porque não foi disputar a Champions. Aí você vai resgatar toda a história dele. Isso aí até ficar de lado. E outra coisa, viu? Esse negócio de amor. Esse negócio de amor também, devagar, né? Ele é ídolo, mas é ídolo por 2 milhões de libras mensais, né? Não, não. Mas é claro, é o tamanho dele também. Claro, claro. Viu, claro. Mas assim, o amor, ele também tem muito a ver com o que o André falou. Não é jogar. Eu estou aqui só por amor, eu vou jogar por uma merreca. Não, ele é um profissional que veste a camisa por toda a história. E que ganha o maior salário, um dos maiores do mundo. Se o Fred daqui a pouquinho vai entrar, vai dizer. Eu não sei quem é que ganha mais dinheiro no mundo. Agora o Mbappé deve ganhar metade do PIB da França. Eu não sei, eu não sei. É um dos maiores salários do mundo, assim, bem lá em cima. O último caso de amor, Xandão, que eu me lembro, foi do Juninho Pernambucano com o Vasco, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Não era? Antes que por jogo a bala era grande também. Ah, é? Não era bem esse negócio, só o salário mínimo, só era. Deixa eu trazer, então, Fred Caldeira para participar junto com a gente aqui. O Fred também esteve junto com a gente na sexta. Fredinho, vamos por partes, mas eu já quero... Ó, para você também. Eu já quero... Quem é mais bonito, Fred Caldeira ou Cristiano Ronaldo? Pergunta que eu não consigo responder. Fred Caldeira, eu respondo. Então, beleza, se está respondido. Com certeza. Obrigado, André. Obrigado, André. O Cristiano precisa muito da bola para poder ser bonito. E Fred, não. E eu preciso da camisa. Fred, eu já quero... Eu vou querer que você traga aqui informação para a gente, tá? Isso está rolando aí. Mas eu só queria te colocar já nesse fogo que está rolando aqui de diminui ou não o tamanho do que você está sentindo aí, né? Da idolatria do Cristiano, dos torcedores do United com o Cristiano. Deixa uma marquinha negativa, assim, na carreira dele e tal. Ou não, segue a vida. Todo mundo entende que a coisa profissional, estar na Champions é importante para o cara e está tudo certo. Bom dia. Eu acho, é. Bom dia para todos vocês. Sempre um prazer estar aqui cercado de tanta gente boa, competente e querida. Eu acho que depende do destino dele. Se ele for para o Chelsea, eu acho que machuca um pouco o coraçãozinho do torcedor do Manchester United, tá? Se ele for para o Bayern de Munique ou para outro lugar fora, né? Da Premier League e tudo mais, aí ok. Acho que está todo mundo muito bem resolvido. Assim, o que ele fez até aqui, existe uma discussão aqui, né? O Ronaldo salvou o Manchester United ou o Ronaldo contribuiu para o buraco em que ele tirou o Manchester United? Sabe, o time caiu porque ele chegou e aí ele, por ser tão bom também, ele consegue tirar um pouco desse buraco que ele contribuiu para cavar. É mais ou menos a cheira, né, Fred? O que veio antes? O ovo ou a galinha? Galinha ou o ovo, né? Exato. Exato. Porque muita gente, e eu também penso parcialmente assim, lembra, cara, ficou na segunda colocação na Premier League anterior classificado para a Champions, né? Termina essa Premier League como a pior campanha da história do Manchester United. Então, assim, será que o Cristiano foi o salvador ou ele ajudou a criar o problema que ele mesmo ajudou a salvar depois? Acho que existe esse debate. Eu também entendo que a temporada em que o United e o Sosker fica na segunda colocação é uma temporada atípica. O Liverpool com muitas lesões, temporada de Covid, o Chelsea muito focado na Liga dos Campeões, enfim, tem vários fatores aí também. Eu acho que até aqui não deixa uma marca negativa olhando para o quadro geral. Eu acho que não deixa. Acho que a sensação maior é, cara, o United está tão mal há tanto tempo que não dá para eu, torcedor do Manchester United, está médio, colocar a culpa no Cristiano. O torcedor faz aquele negócio de, tipo, pô, cara, eu te entendo. Se eu fosse você, eu também iria. Exato. É aquele momento que o torcedor está tão revoltado que, né? Ah, esse clube também não consegue fazer nada. A gente fica com o Cristiano. Existe um apelido agora do Manchester United que é um cemitério de grandes jogadores, dentro da própria torcida, tá? Ó, se você for bonzão, chega aqui que tu não joga nada. Pogba, Sancho, Cristiano, mesmo assim, né? Terminou como artilheiro e tudo mais. Então, assim, eu acho que a percepção nesse momento é essa aí. Cara, eu te entendo. Vai. Só não vai para o Chelsea, por favor. Mas vai. Joga tua Champions. E o nosso clube, a gente tem muita coisa para resolver aqui antes de culpar um jogador.